Música Não basta a sincronização de movimentos durante os treinos, o entendimento com a bola durante os jogos, todos devem estar inteirados no espírito do time, unidos em busca do objetivo traçado. Um jogador só se sente seguro quando o seu domínio sobre a bola é absoluto. Ao brincar com a bola, ele está dominando os elementos da técnica de uma forma natural. Ter grande habilidade com a bola não é o suficiente para ser um bom jogador. Nos treinamentos técnicos, busca-se criar exercícios que tanto mais válidos são, quanto mais se assemelharem às situações reais de jogo. Música Música O treinamento técnico não pretende ensinar ninguém a jogar. Apenas através da repetição, aperfeiçoar o toque de bola e automatizar as ações de cada jogador. Música 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 Música